Música Indo na oficina agora, vamos adquirir e comprar aqui na oficina uma Mercedes Suspensão a aro 22, aro de ferro, é uma baita Mercedes personalizada Aí está ela na oficina, olha que coisa mais linda Aí está ela, vamos estacionar a bicicleta E tem outros carros aqui para ser arrumados, antigos, mas o nosso é a Mercedes Como vão vocês rapaziada, sejam bem vindos a mais uma nova gameplay aqui no canal Dos manos Gold e Luke, sejam bem vindos Que a paz de Jesus estejam com vocês Aí o Opala, ó, Chevy Nova Ó, isso aí é o Opala dos americanos Chevy Nova, ó Chevy Nova, eles falam Aí está a Brabo, nossa Mercedes Com suspensão a a personalizada Eu estou para comprar ela, fazer um negócio aqui com a oficina Ela está em terraça Está muito linda, ó Aqui tem outro carro, ó Das antigas, ó Olha que carro lindo, ó Isso é das antigas, mas a Mercedes aqui é a que se destaca, ó Vamos hoje sair com ela Vou dar uma amostra Eu programei no celular para ativar a suspensão a ar nela Exatamente isto Eu ativei no celular do meu irmão E ela rebaixa certinho Eu já estive aqui, já andei vendo aqui a Mercedes E nós ativemos no celular, pois eu vou comprar ela Então, já estamos com a chave Vem dizendo, nossa, depois é só acertar a papelada Aí é sair para o abraço Vamos fazer um teste live Ó dentro, ó Teto solar, dois tetos solar Está muito linda essa Mercedes Olha lá a moça tirando foto do carro Ela veio especialmente para tirar foto do carro Luz de neão azul Ó, debaixo do carro Está muito linda essa Mercedes aqui, hein Nem precisava nem de suspensão a ar, né Ela já está meio aqui rebaixada, né Vamos ativar agora no celular a suspensão a ar Olha como ficou, rapaziada Olha só que bandido Deixa eu ver... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Olha só, rapaziada, socada aqui da paralama, lá na frente vai no chão. Coisa linda! Então, rapaziada, estão gostando? Vou botar aqui de perto, olha a suspensão descendo, vamos botar aqui na frente. Tá doido, aí já é exagerado. Show de bola! Olha de máquina, rapaziada. Olha de máquina, rapaziada, 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 rapaziada. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Na frente, na calçada. O rapaz vai esticar o pescoço. Olha só como diz meu irmão. Vamos lá. Tá lindo demais. Essa Mercedes tá braba. Vamos lá. 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 Vamos lá.